Ela fez autocrítica, porque a responsabilidade do aeroporto de Salvador é da Anvisa, então eu não entendo como é que ela fez crítica, só se ela fez uma autocrítica, você está querendo dizer. Aí eu apoio a Anvisa na autocrítica que ela fez, que ela não cuidou da... e que nós estamos hoje no aeroporto, hoje na rodoviária, e hoje eu assino, vou dar aqui em primeira mão para vocês, um novo decreto com novas restrições. Nós vamos estender a suspensão das aulas para todos os colégios do Estado, públicos e privados, de todos os municípios da Bahia, 30 dias, e vamos suspender o transporte, todo tipo de transporte público, para as quatro cidades que estejam com casos confirmados, Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. Então, o transporte intermunicipal será suspenso a partir da zero hora de sexta-feira. Então, o último ônibus saindo de Salvador, sairá a zero hora de sexta-feira, ou seja, de quinta para sexta. E na sexta-feira, oito horas da manhã, nós começaremos a fiscalização, não será permitido mais saída de ônibus de Salvador, nem de Feira de Santana, nem de Porto Seguro. E no sábado, nós não permitiremos mais chegada também de ônibus. Então, está suspenso todo o transporte para as quatro cidades que têm casos confirmados durante dez dias, como uma forma de limitar a movimentação de pessoas entre essas cidades, que já têm casos confirmados. E essa suspensão vale, e eu quero ressaltar, inclusive por transporte de vans, especialmente na região de Feira, na região de Porto Seguro. A gerba, a polícia militar e a polícia rodoviária vão agir. Eu quero deixar, desde já, registrado que aqueles veículos que forem pegos fazendo transporte entre as cidades, nessas cidades, serão presos, levados para o pátio da Trã ou para o quartel da PM. Então, a partir da zero hora de sexta-feira, não será mais permitido transporte para qualquer município saindo dessas quatro cidades. E, inclusive, não sairá, nós não permitiremos a saída de transporte interestadual. Há de se discutir aí a competência, mas nós vamos limitar e eu espero que o governo federal mantenha a decisão do Estado, porque não é possível ficar recebendo pessoas de áreas de epidemia já comunitária, como o Rio-São Paulo, está recebendo ônibus de Rio-São Paulo e de outras áreas. Então, está suspenso. Nós não vamos permitir mais, a partir de sábado, chegada nem saída de ônibus interestadual também. E eu espero, vou insistir, que o governo federal respeite essa decisão da Bahia. Os ônibus municipais, intermunicipais, são nossa competência, mas nós vamos extrapolar nossa competência para garantir a saúde pública dos baianos. Então, é uma medida necessária, são dez dias de suspensão para a gente avaliar a evolução dos casos.